Música Fala raposa da beleza? Bom dia aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui normalmente a série de Pixelmon 5.0.4 né E bom galerinha, antes de começar eu queria falar pra vocês que eu estou com essa voz Que eu estou meio, mano, muito gripado mesmo, galera Tipo, muito mesmo, velho Eu estou espirrando a cada dois minutos, tá ligado? Eu estou tomando um monte de remédio que deu a sono Mas mano, eu estou aqui, tipo, mano Me esforçando ao máximo pra gravar os vídeos de hoje pra vocês, tá ligado? Porque velho, eu me sinto muito mal quando não tem vídeo pra vocês Eu até pensei em não gravar hoje Mas daí, sabe, dá aquela bad, sabe, de não ter o vídeo Então mano, por favor, deixem o like aí, mano Pelo esforço que eu estou tendo, galera De gravar doente pra caramba Eu ia ficar com a perna arrebentada por causa do acidente também, velho Ainda não saiu 100%, mas está quase no 100% já, velho Então é nóis, galerinha Então mano, deixa o like aí pra sair e continuar também, beleza? Mas bom Faz acho que uns dois ou três dias que eu não posso Pixelmon 5.0.4, ó Acho que faz três ou quatro dias que eu não posso Vocês estavam quase me matando já, né, galerinha? Vocês estavam quase me matando já, né? Vocês estão ligados disso? Vocês estavam quase me matando, né? Mas tudo bem, né, velho? Bom, o que eu quero fazer hoje, galera? Pra começar, eu quero falar do último vídeo que eu fiz de Pixelmon 5.0.4 Que foi do novo trailer, né, velho? Eu tô muito ansioso pra aquele novo trailer, galera Por causa daqueles lendários e tudo mais, mano O Dark Eye, mano Aqueles pokémons super épicos novos, tá ligado? Eu tô muito animado mesmo pra isso Vocês não fazem ideia de quão animado eu tô pra esse novo trailer E ontem, galera, ontem, velho Ontem, dia 10 Eu fiquei vendo uma live, velho Do dono do Pixelmon, tá ligado? Toda vez que ele vai comer Tipo assim, ele tá atualizando o modpack do Pixelmon O mod do Pixelmon Ele faz em live stream, tá ligado? Aqui no YouTube E eu tava acompanhando, mano E, velho, as novidades que ele tá colocando, velho Tá sensacional, velho, juro E é um cara só que faz, velho Tipo assim, um cara modela pra ele E ele que faz tudo Ele que coloca no mod Ele que faz tudo O cara é um monstro Deixa eu tomar uma aguinha, galera O cara é um monstro, velho Sério, o cara é um monstro mesmo, velho Mas, mano Eu... Mano, os lendários que eles tão colocando, velho Cês não tão ligado, galera Cês não tão ligado, velho Tá, mano Júlio, eu acho que vai ser melhor que a... Que a... Que o update da Mega Evolução, galerinha Sabe por quê? Porque vai ter mais Mega Evolução Vai ter muito mais Mega Evolução E também, velho Que vai ter novos lendários, velho Vai ter, mano Dark Knight Vai ter, tipo Mano, acho que vai ter o Arceus, mano Imagina o Arceus assim, voando assim Tipo, cê não consegue capturar ele, mano Nossa, mano Cê é louco Cê é louco Cê é louco O bagulho vai ser absurdo Mas, beleza Vamos aqui, galerinha Pras plaquinhas de hoje, né Meus amores Que... É... É, eu tenho que colocar Aquilo nomezinho de vocês, né Lembrando Se você quiser aparecer aqui No cantinho dos... Galera Mano, deixa o seu like aí no vídeo Pra aparecer, beleza E é nóis, velho Deixa eu abrir aqui É... Cadê, 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 cadê... Eu acho que é esse Eu acho que é isso, né É, esse daqui mesmo Beleza Deixa eu abrir aqui, galerinha Beleza Beleza, o primeiro aqui é o João Everton João Everton Um salve pra você, meu querido Tamo junto, é nóis Beleza, o segundo aqui É o Deadpool Gamer MSP Deadpool Gamer MCP Um salve pra você, meu querido Tamo junto também E o último aqui, galerinha É o Ender Games É o Ender Games Então, um salve pra vocês, meu querido Muito obrigado por acompanhar o canal E sempre ajudarem, beleza Se quiserem aparecer, galera, sabe, deixa o seu like Igual essa galerinha que sempre deixou aqui Muita gente mesmo Então, arrebenta o botão de gostei Aí embaixo, beleza Mas bom, galerinha O que eu quero fazer hoje Lembra que eu falei pra vocês Fazer uma equipe pra mim Para que eu possa batalhar lá Você lembra o que eu falei? Bom, muita gente, mano Pediu pra mim Me enfrentar uma equipe Igualzinha a minha, velho Tipo assim Com Mewtwo Raikwaza Greninja Tirantar Luga E Ré de Gigas, mano Vamos ver então Qual que é melhor Eu chuto a minha Eu chuto a minha Então vamos ver se a gente consegue Enfrentar esse carinha aqui Beleza Bom, sei que ele vai começar com o Mewtwo Então eu já tenho uma vantagenzinha De sair com o meu Tirantra na frente Tá ligado? Não foi a batalha? Ah, foi Eu sabia que ele saiu com o Tirantra Sabia que ele saiu com o Tirantra Beleza Tá um Crunch na cara Não foi efetivo? Ah, bom Ah, bom Ah, bom Usou o Recover Beleza Já matou o Mewtwo, mano O Mewtwo é o que me preocupa, velho Beleza Próximo é o Lug Beleza Um Lug Um Thunder Rift Pra ficar paralisado Beleza Ficou paralisado Um Trash na cara do Lug Ai, ele arrebentou Meu Tirantar Ai Tá O que eu posso usar aqui? O Mewtwo, não Eu vou usar o famoso O famoso O famoso O famoso Rei delas O famoso Rei delas O famoso que vai levar todos os pokémons dele agora Tchau Um Um Dois Beleza Dois Três Quatro Vai Acerta Mas por que tá travando tanto, velho? Caraca Não dá pra travar tanto Ele é Mano Sério Sério que eu desisto do meu Raikwaza Eu desisto do meu Raikwaza Não dá pra enfrentar ele, galera Não dá pra enfrentar ele Juro Eu não sei Eu não sei, velho Não dá pra enfrentar o meu Raikwaza O meu Raikwaza Ele leva o time inteiro do cara, velho E todos os pokémons Level 100 Opa Você é Shine? Você é Shine? Você é Shine? Não é Eu achei que era uma tu, Shine Então, velho Mano, não dá, velho Não dá Aquele Mano, ninguém consegue ganhar no meu Raikwaza Mano, não consegue O meu Raikwaza Meu Mewtwo Tá absurdo de bom, velho Tá absurdo de bom Mano Olha quanto que o Raikwaza tá, velho Olha isso 438 de ataque Mano, é muito ataque É muito ataque O meu Mewtwo Ele tá com bastante também Tá ligado? Ó, 447 Ele tá com mais ainda Só que o meu Raikwaza, mano Ele é dano físico, velho Então, mano Ele entra rasgando os pokémons Tá ligado? Mano, eu vou tentar levar Todos os pokémons daquele cara ali Só com o Raikwaza Quem confia Ele digita um aí no chat, velho Quem confia Ele digita um, velho Vamos ver se eu consigo levar todos Vamos ver Vou colocar todos aqui, velho Nossa, pera Deixa eu pôr aqui Depois eu não confundo, né, velho Aqui Beleza Beleza Deixa eu deixar aqui Que daí depois eu não confundo Mas, mano Eu acho que eu consigo levar Todos com o Hit, velho Todos com o Raikwaza Sem lancada Mano, o meu Raikwaza Tá parecendo aqueles pokémons level Sabe 200 300 1000 Que, mano Não dá pra enfrentar ele, não Olha isso Beleza Mewtwo primeiro, né Beleza Dragon Dance Dragon Dance Agora na Speed Ninguém ganha dele, mano Outrage Beleza Outrage Beleza Outrage Beleza Beleza Outro Outrage Beijo Tchau Mano, não dá 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 Ai, ele derrotou Maldito Maldito É Quem É Quem Canta muito Com a sorte Acaba se ferrando, hein Meu Deus do céu Eu não contava que ele Que eles iam acabar matando Meu Raikwaza Lu Nossa, mas mano Você voltou no que ele levou, né Velho Ele só morreu Nossa, por que tá lagando tanto, velho Ô PC Mano, por favor Nunca te peço de nada Pra parar de travar Meu Deus do céu Eu nunca vi isso Campanha, um PC para o Mas mano Eu nunca vi um Pokémon tão forte Como o meu Raikwaza Sério, galera Sério, sério Não tem como Ele tá muito forte mesmo Ele quase levou um time de Seis Pokémons lendários, velho Tipo assim Ele tá basicamente muito forte mesmo, velho Mano, meu Deus Eu tenho até medo desse meu time, velho Sério Velho, vocês podem Mano, eu vou fazer o seguinte, galera Vamos fazer uma cor daqui, ó A galera que mais apoia Os vídeos de Pico Que são o Monsta 0.4 Mano, vocês vão fazer Aí nos comentários, velho É... Times, tá ligado? Times pra vocês Tipo, sei lá Ah, Wolf Eu quero um Raikwaza Um Mewtwo Você coloca tudo que você quer No seu Pokémon, tá ligado? Aí eu vou fazer um NPC seu aqui Eu vou fazer um NPC seu Beleza Se você conseguir ganhar do meu time, velho Eu vou te dar pra gravar um vídeo aqui Mas mano Você tem que deixar o like nos vídeos, beleza? Então é essa a aposta Que eu tô fazendo com vocês Demorou, galerinha? Então é isso aí, velho Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, velho Se você curtiu já sabe Deixa o seu like se for o que tem mais Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Desculpa por eu estar um pouquinho mais desanimado, galera Porque eu tô doente, realmente, mano A minha voz tá meio fanha Eu tô tomando muito remédio, tá ligado? Tô quase dormindo Então, velho Eu espero que vocês apoiem, mano E me desculpem, beleza? Então é isso aí, galerinha Bom, se você gostou já sabe Se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galera? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui!